Música Mãe, eu quero brincar Peraí, menino Eita, lá vem a Rosinha, essa daí é fofoqueira, viu Oi, Dona Claudinha, há quanto tempo, né Oi, Rosinha Nunca mais tu veio aqui em casa Pois é, mulher, nesses dias eu tô tão ocupada Ah, pois é, e a tua idade, mulher? A mulher tem um vale, não tem aquele velho Leopoldo, que vem de bacia, ele se separou da mulher dele Vale, mulher, sabia? Não, tô sem acreditar Mas quando foi que eles se separaram? Mulher, pelo que eu sei, teve uma briga grande deles dois, viu Ô mãe, bora logo Mulher, Claudinha, já tava falando da vida dos outros Não é não, parece que não tem o que fazer Olha, Jared, o Dodô chegou Vamos chamar ele, tá? Bora Jared, esses meninos só ficam correndo Meu filho aí, quem chama? Tem um filho isso sim Jared mesmo não Olha as redes, olha as redes Quem vai querer rede Bom dia, amor, hoje vocês vão comprar, né Não é não, já tem um rei de demais E eu também não quero não, só durmo de cama Vocês não sabem o que estão perdendo Olha, essas redes aqui são de qualidade, ó Dura é muito isso aqui, ó Pois vai vender pra quem queira Eu, é cada gente arrogante, Deus me livre, né Mário, mulher, você não para quieto Pois é Oi, vizinha Oi Oi, vocês vão fazer hoje a unha com a Criçara? Acho que não, já fiz essa semana Ih, mulher, a nova moradora não veio te visitar, não Eu até sempre te falei pra você Eu marquei com ela pra gente passar um tempo Mas já com ela hoje Ah não, Claudinha, eu já disse que não vou com a cara dela E que é só a nova moradora? Ah, o nome dela é Sebastiana, ela chegou por aqui semana passada Ela parece ser legal Mas eu vou, viu? Eu não vou Fiquei sabendo que ela tem uma piscina Ó, piscina Ai, que bom, porque a minha moto tá com o pneu furado Preciso que ela, gente Piscina, doida Ixi, ela mal chegou aqui, já tem piscina na casa dela Minha filha, ela comprou uma casa com piscina aqui Ai, mulher, vai que o dia ela achar mais jeito pra fazer um bronze lá, né Um churrasco Pois é, eu já vou lá Quem é que vai? Todos nós, vamos, crianças Pra casa da Sebastiana, bora? Ah, filha, não acredito que a gente já vai pra casa daquela chata da Creusa Nossa, mamãe, não acredito que aqueles chatos vêm pra cá Ah, minha filha, a gente tem que aprender a conviver com eles Ah, não, era pra gente morar em outro bairro Esse bairro tá ótimo pra gente, para de reclamar Ai, mãe, você não me entende Entendo sim Ah, campanha tá tocando, deve ser elas Eu vou lá abrir O quê? Quem são vocês? São vendedor, vendedor redes Querem não comprar, são ótimas Não, obrigado E quem é você? Oi, eu sou a manicure Jussara É porque a dona Creu de Marcos pediu pra mim vir fazer a unha dela Com licença O cheiro de comida boa é essa? Feijoada, é? É sim, mas você pode se retirar da minha calçada, por favor Pai, Marciana, não vai querer uma redezinha, não Ai, que saco, eu já disse que eu não vou querer Ai, a porra não faz questão, Marciana oferece nada, não, viu? E nem eu quero, tchau Sebastiana Oi Pode entrar, só não repara na bagunça, porque eu ainda estou de mudança Ai, mulher, não se preocupa não, que lá em casa ainda é mais bagunçada do que aqui Só veio você Não, né? Eu chamei a vizinhança toda Vem, cambada Ah, não Eu tô achando minha casa bagunçada e agora vai ficar destruída Eita, como a casa dela é grande E essa piscina tá bem limpinha, viu? Gente, tá ali a chata da criança O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Sim, minha filha, fui obrigada por vir pra cá Sim, eu vou começar a fazer já a sua unha, viu? Mulher, arrasa Gente, vamos brincar de esconde-esconde? Vó, eu compro Bora Um, dois, três, quatro, cinco É pra correr na minha casa Ô, mãe O que foi, Creuza? Meu Deus, que tanta gente é essa na minha casa E é porque eu chamei só três pessoas Oi, Sabatiana, amiga Adoramos sua casa Cuidado pra não quebrarem nada, viu? Olha o Magdata, ele gostou de mostrar aí É verdade Tá muito triste Uma música seria ótima Alguém disse música? Menina, desliga isso Que músicas insuportáveis Para, já chega! Já chega, todo mundo fora da minha casa agora Vale, mulher Nossa, tava se divertindo Né, pode nem dançar Eu não quero saber de nada Eu chamo vocês pra fazer uma visita E vocês vão fazer festa na minha casa? Então deixa A gente não vem mais pra cá, né? Bora, gente Ahá, vou embora da minha casa A gente não queria vir mesmo Pois é Sai daí, sai daí Chate Chate Sabia que ela era chata Viu, mamãe? Eu disse Pessoal mal educado Vamos, filha Ah, marido Nem tem pra fazer minhas unhas Tu vai ver que amanhã mesmo Ela pede desculpa pra nós Eu duvido muito Ah, mulher Eu tenho vários Sabe aquele véio Leopoldo Que vem de bacia? Vale, mulher Sabia não Eu tô sem acreditar Mas quando foi que eles Se acreditaram Eu falo Não vou querer não Já tenho rende demais E eu também não vou querer não Eu, hein? Cadê a gente aí? Oficina Ai, que bom Porque a minha moto tá com o pneu furado Ah, filha Eu não acredito que a gente anda pra casa Já tá Pera Mamãe Não acredito que aquele chato Não se vê Filha A gente tem que aprender A corta Ai, mãe E você não me entende Ixi, eu esqueci Oi, eu sou a Manipuris Jussara É porque a... Oi, eu sou a Manipuris Jussara Como é mesmo, hein? Ai, mãe Encambada Ai, mãe Sim, minha filha Tua mãe que obrigou Não, pera Que? Já Gente, vamos Pera aí É o que mesmo? Ei, vamos O que? Ai, esqueci Gente, quem tá na minha... Fala, gente Esqueci Alguém disse música Vai, galera Uh Oi Mulher, só um minutinho aí, viu? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não